Hoje uma receita muito legal aqui no canal, é um macarrão com influências chinesas e coreanas e ela se chama Jajiamen e quem vai fazer não sou eu. Esse é um prato que eu adoro, que eu como em restaurantes, não são todos que tem. E é o prato favorito dessa pessoa que vai cozinhar, que é super especial e está comigo desde o começo aqui no canal, que é Rafael Ribas. Salve e palmas! Agora sim, tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo, cara, que não te vejo. A gente se vê todo dia, mas gravar é raro. E aí, Mourinde, está animado? E aí, estou muito animado e eu adoro esse prato. Nunca fiz e eu sei que é a sua especialidade. É verdade, inclusive você sempre pede para eu fazer esse prato para você e eu nunca faço. Chegou o momento, é verdade. Inclusive, essa foi uma das primeiras receitas que eu fiz aqui no canal, né? Quando eu comecei a apresentar, a gente deu uma mudada, né? Deu um upgrade nela e está até um pouco mais fácil. E graças a quem isso? Graças a Renata, que está fazendo esse lançamento dessa massa enriquecida com proteína. E aí, a gente já mostra ela daqui a pouco. Então, vamos começar. Então, a gente começa fritando o alho poró, que eu vou usar só na finalização, mas a gente já deixa ele pronto agora, para usar uma panela só, que eu não gosto de ficar sujando panela. Já estou esquentando a panela e agora eu vou colocar um pouco de óleo de gergelim, que para essa receita vai muito bem, cara. Tipo, deixar a cozinha aromática, sabe? Óleo de gergelim, tem que tomar cuidado também, né? Sim. Porque se você colocar demais, fica muito forte. Mas como a gente vai fazer uma quantidade boa, né? Então... E aí, como estão as fatias muito fininhas, tem que ficar esperto para não queimar. Vai cebola também? Vai cebola no molho, já pode ir cortando. E aí, eu quero o brunoise bem fininho, porque ela tem que meio sumir no molho, assim, sabe? Está vendo, ó? Aqui eu deixei dar uma tostadinha leve, mas sem escurecer demais, para não amargar, como a gente falou. Ah, e esse vai para o final só. E agora, vou colocar mais um fiozinho aqui de óleo de gergelim, só para dar um... E agora, cebola roxa. Agora, amor, a gente vai enriquecer essa pasta aqui. A gente pode colocar gengibre. Então, gengibre. Gengibre bem picadão. Cara, uma coisa que eu sempre comento, né? É de colocar o alho depois. Óbvio que dá para começar com ele, só que você tem que tomar muito mais cuidado, porque ele queima, ó, rapidinho. Então, por isso que eu prefiro, de modo geral, entrar com ele depois. Agora, a gente já pode colocar a pimenta. Pimenta dedo de moça, sem semente, que aí ela segura um pouquinho mais o ardor, né? É, se tu aguenta, tu bota semente. Eu prefiro ir na manha. Ó, isso aqui está muito bonito já, cara. Está lindo mesmo. Sabe o que eu colocaria? Um chablauzinho de azeite. Azeite? Eu nunca misturei. Tudo tem a porra. Por quê? Traz, traz o que o azeite? Um amargor o azeite. Não, porque você já colocou bastante óleo de gergelim. Aí eu estou sentindo uma falta um pouco de gordura para deixar, sabe? Dar aquela fritada. Lógico. Aí o Ribas está moscando, já vai uma pimenta do reino. Você está achando que você ia cozinhar sozinho? Eu ia por depois, mas tudo bem. Ah, mas vai aqui? Agora refogou e essa receita, ela tem um toque adocicado também, que é muito clássico, né? Das receitas de lá. Então a gente pode pôr uma colherzinha de açúcar. E agora tem que ficar bem esperto, senão isso aqui vai virar um caramelo, né? Esse fundinho de panela aqui está cheio de sabor e a gente precisa soltá-lo com o quê? Poderia ser água? Poderia, pode ser, inclusive. Se você não tiver na sua casa o saquê. Saquê, mas saquê de cozinha, tá? E aí coloca o saquê e já vai dando aquela raspadinha no fundo para soltar o sabor. Então, ó, o fundo está bem raspadinho agora, bem o que a gente queria. Agora uma invenção minha que eu coloco desde sempre, fica muito bom, que é vagem aqui. Eu deixo para colocá-la bem para o fim do preparo, porque eu gosto de deixar ela crocante ainda. Eu não gosto quando a vagem, tipo, some, sabe? E você viu que a gente não colocou nada de sal ainda na receita, né? Por quê? O que vai trazer esse punch é o shoyu e o miso. E aí o lance é que isso aqui tem que estar muito potente, muito salgado. Tipo, nem conseguir comer do jeito que está, porque ele vai temperar todo o macarrão e os toppings, né? Então o molho no jeito. Exato, a gente tem que reservar ele para deixar esfriar, para tudo ser gelado. E aí a gente pode passar para a próxima etapa. Então agora estão os toppings aqui. A gente já tem o pepino picado, que, cara, isso é essencial, eu amo pepino. E aí tem também amendoim. Esse amendoim, ele é torrado com sal já, tá? Que já está pronto. Que facilita a vida, é, tá no jeito. A gente tem mais cebola roxa para trazer um pouquinho mais de picância. O alho poró que a gente fez no começo do vídeo. Já tostadinho. E esse negócio aqui, que talvez seja um pouco mais difícil da galera achar, mas que vale super a pena. Que é o edamame. Gente, assim, é uma receita que você pode super ousar em casa. Pode colocar ervilha no lugar do edamame, fica super bom. Adicionar pimentão, pimentão cru fica super gostoso. No lugar do amendoim, castanho de caju. Então assim, usa criatividade. Tomate precisa, né? Mais tomate. Agora a gente precisa, porque traz bastante frescor para a receita. E aí o ponto de atenção, aqui novamente, é o tamanho, né? A gente tentou se basear mais ou menos no tamanho do edamame, que ali a gente não vai cortar. E é isso, enquanto o Mohamed vai cortando aqui, o que as pessoas podem fazer, Mohamed? Se inscrever, dar muito like nesse vídeo e falar que estão asmando a gente. Entendeu? Asma aí. A gente esqueceu de apresentar o gergelim, que vai no final, que traz também um toque de gergelim. Ainda bem, né? E falta para você cortar mais cebolinha. Ah, tem que cortar mais coisa. Achei que tinha acabado o meu trabalho. Bastante, né? Porque eu sei que vai bastante. Ah, e muito, cara. Muito, muito. E agora estamos no jeito com os toppings, a gente pode cozinhar a massa. Primeira coisa muito importante, né? A água tem que estar bem quente, fervendo, então vamos aumentar o fogo e já colocar sal, certo? E bastante água também, viu? Enquanto a água não ferve, eu queria muito falar sobre um produto que é muito legal, um lançamento da Renata, que é o VED Protein. Ela tem o dobro de proteína que é uma massa convencional, por causa da proteína de ervilha, né? Que é uma massa de grano duro, né? Já não vai ovos, então é vegana e vegetariana. E aí eles adicionaram essa proteína de ervilha e o bagulho ficou proteico. Isso é muito massa, né? É uma marca brasileira inovando e fazendo um produto que traz mais proteína para a alimentação, principalmente de pessoas que têm alguma restrição na sua dieta, não só veganos, né? Pessoas que querem comer mais proteína mesmo. É, exatamente. As pessoas, às vezes, não atingem o tanto, mesmo quem come carne não atinge o tanto de proteína que tem que comer e então isso é uma coisa que ajuda muito, ainda mais eu que adoro macarrão, cara. Água fervendo. Muita água, hora de... Cozinhar. E como não tem nenhuma finalização em panela, o ideal é você seguir o tempo da embalagem, que aqui é entre 10 a 12 minutos. A 12 minutos, sim. Para a gente manter o al dente, né? E aí as pessoas que ficam com dúvida que põem o óleo na massa é porque elas acham que a massa vai grudar. E o que vai impedir a massa de grudar é o quê? A gente, vez ou outra, dá uma mexida nela, né? Sim. Então, bastante água, bastante sal e mexe a massa. Massa no ponto. A gente precisa escorrer ela muito bem, né, Ribas? Exato. E agora a gente vai fazer um processo que, teoricamente, é contra a lei, mas aqui faz sentido, né? Tem muita gente que lava o macarrão e, gente, não faça isso, a não ser que você queira servi-lo frio, que é o que vai rolar aqui. Então, a nossa massa já está resfriada, agora a gente já pode colocar no lugar que a gente vai servir e a gente separou essa tigela bonitona aqui. Ribas, eu queria que você experimentasse antes o macarrão sem nada. Ah, sim. Não, tipo, nunca que eu ia saber, real, que é, tipo, alguma coisa enriquecida com proteína. Com erguida, nada. E ele tem aquele lance do grano duro, né, o al dente. 10 de 10, cara. Assim, deixar claro, zero gosto de ervilha, tá? Zero, assim, nada. É, se a pessoa está com medo, não vai ter gosto de ervilha. Agora sim, a gente pode montar o macarrão, né? Então, pode colocar o tomate. Eu gosto muito de pepino, então eu coloco bastante. Agora a gente pode ir com o edamame, a gente pode colocar cebola. Crua mesmo, né? Bem picadinha. Isso, porque aí a gente quer trazer aquele toque... Mais picante da cebola mesmo. Exato. E agora a gente coloca o amendoim, lembrando que já é salgado e torrado. É bem bonito, é um prato muito visual, né? E agora o nosso molhão. Você viu que a gente não temperou tudo, é exatamente isso que o molho vai fazer. Vai trazer essa potência e pintar o macarrão, deixar ele bem escurinho. Então pode caprichar, morra. Ah, faltou óleo e poró. Faltou óleo e poró que a gente pode pôr por cima. Por fim, gergelim e cebolinha, né? Exatamente. E vamos para as imagens bonitas, porque a gente vai misturar tudo isso aqui e... Mandar bala. Depois de misturado, ainda continua lindão. E aí você vê que tem que botar molho o suficiente para pintar o macarrão. Você viu que ele estava branquinho quando ele saiu e agora ele está envolto no molho. O cheiro está muito bom, né, cara? E vem na do Ribas, que é sucesso, que é muito bom mesmo. O amendoinzinho traz uma texturinha, sabe? É o que eu falei, é um prato que ele é para ser meio picante mesmo. Então taca a mão, dá até se você for... Pode até pôr mais, né? Alegria tem aqui, ó, togarache. E aí você fica livre em casa, ó. Joga uma pimenta de cheiro aí, joga mais pimenta, joga um ciracha. Põe o que você quiser, meu. E a ideia aqui, como sempre, é inspirar vocês. Então é isso e até o próximo vídeo. Eu vou comer mais aqui. Eu vou comer também. É bom isso, né, velho? E a textura, né, fica muito louca.